Treze horas e um minuto. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar. Debate da Rio. Apresentação. Eduardo Araújo. Parcou o programa Debate na Rio, mas eu quero aproveitar já na entrada para dar um aviso importante para você que está nos acompanhando. Por motivo de uma manutenção emergencial no parque de transmissão lá em Magé, o nosso AM sairá do ar por alguns minutos. Continue nos ouvindo pelo site ou pelas redes sociais no seu smartphone. Então, repetindo. Devido a um problema emergencial lá em Magé, no nosso transmissor, a gente vai ter que sair do ar no AM. Quem nos acompanha do Radinho de Pilha, corre para nos ouvir. Pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioridejaneiro.am.br ou aguarde porque em alguns minutos nós esperamos que a gente possa retornar normalmente pelo AM. E eu estou aqui muito bem acompanhado de Aloysio Guigindo. Seja muito bem-vindo, o microfone está aqui. Dê o seu oi. 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 Eu adoro isso, né? É só isso que você tem a declarar para os nossos ouvintes. Você pediu para eu dizer oi, eu disse oi. Pode complementar, Luiz. Então, nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É sempre um prazer renovado estarmos juntos compartilhando esses momentos. Melhorou bastante. Aqui, a minha esquerda. Ela que geralmente está à minha direita, hoje ela está à minha esquerda. Maria de Fátima Miranda, seja bem-vinda. Boa tarde. Muita paz. Ô, Nelson, está difícil, Nelson. Está difícil. E aí? Nelson Tavares. É que a minha presença deixou Maria de Fátima Miranda emocionada. Deve ser isso. Ela hoje está pertinho do Nelson. Então, sejam todos muito bem-vindos. Você que nos acompanha aí pela internet. Nesse momento, nós estamos apenas com a transmissão pela internet e pelo Facebook. Já já retornaremos com a transmissão pelo AM também. E você é muito bem-vindo. O nosso tema hoje é sobre o poder da fé. A gente fala tanto que tem fé. É muito comum a gente ver as pessoas falando assim. Eu tenho muita fé. Mas, às vezes, nós não temos nem consciência exata do que significa ter fé. Então, durante o programa, a gente vai aprofundar esse tema. Através da visão dos espíritos. Na obra de Kardec. E da contribuição de outros espíritos. Nos auxiliando sobre o que significa verdadeiramente ter fé. E aí nós vamos descobrir até que ponto vai a nossa fé. Jesus falava que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Faríamos coisas que são consideradas ditas milagres. Você que nos acompanha pode ligar também. Telefone 3386-1400. 3386-1400. Você pode mandar sua mensagem de texto pelo WhatsApp. No telefone 98486-7633. 98486-7633. Mensagem de texto. Como eu já tinha dito, também pode acompanhar pela internet. No seu tablet, no seu smartphone. Basta você acessar o site da Rádio Rio de Janeiro. www.radiorridejaneiro.am.br E claro, Facebook, o pessoal já está aqui ativamente participando. Um grande abraço a todos. Como eu sempre peço, vamos compartilhar o programa. Porque compartilhar os programas da Rádio Rio de Janeiro. É dividir com os amigos, conteúdos edificantes, esclarecedores. Que a doutrina espírita traz para todos nós. E com certeza, a fé é um tema de alta relevância. Muitas pessoas estão passando neste instante por grandes dificuldades, por grandes provações. E refletir sobre o que é ter fé. E como podemos utilizar do poder da fé neste momento de aflição por que estejamos passando. Nós vamos ler uma página, mais uma vez, da redação do Momento Espírita. Temos sempre buscado as páginas da redação do Momento Espírita. Por serem páginas que nos fazem refletir, muito bem formuladas. E o título da página de hoje é Fé Inabalável. Começa da seguinte maneira. A fé é o maior tesouro da alma. É a grande luz que ilumina os nossos destinos. Enriquece nossa inteligência e exalta o nosso coração. A fé é o emblema da perfeição e a insígnia do poder. Por isso, Jesus disse aos seus discípulos. Se tivesses a fé do tamanho de uma semente de mostarda, dirias a esta amoreira, transplanta-te para o mar, e ela os obedeceria. A fé é um cabedal que valoriza a alma, tal como o ouro no mundo valoriza o homem. Na esfera material, o homem tem sido considerado pelo que tem. Na esfera espiritual, cada um vale pela fé que possui. Para se possuir legalmente bens materiais na terra, é necessário trabalho, raciocínio e esforço. Para se adquirir a verdadeira fé, também é indispensável o trabalho, o raciocínio, o estudo e o esforço. A prosperidade material é produto do trabalho. A prosperidade espiritual é uma conquista do espírito. O dinheiro facilita o bem-estar físico. A fé, por sua vez, felicita o homem não só espiritualmente, mas também atinge o seu físico. A fé não se compra nos templos de mercadores, nem nas feiras. Não se dá por esmola, nem se adquire por herança. A fé adquire-se especialmente pela aquisição do conhecimento. Sobre esse assunto, Allan Kardec deixou-nos o seguinte ensinamento. Fé verdadeira é a que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Vamos dar uma parada aqui. Acho que já dá para a gente ter uma ideia desse belíssimo texto, cujo título é Fé Inabalável, da redação do Momento Espírita. E já vamos trazendo aí os nossos convidados, nossos debatedores, para responderem a pergunta da produção do programa. Aloysio Guigino, o que significa ter fé? Todo mundo fala, eu tenho fé, mas o que é ter fé? Nosso abraço aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, vamos tentar compreender o que é que nós entendemos como fé, como ter fé. E nós recorremos então ao nosso codificador, Allan Kardec, onde no Evangelho Segundo Espiritismo, no capítulo 19, nós vemos a colocação que ele faz, que fé, ter fé, é ter força de vontade direcionada para um certo objetivo, ou seja, a vontade de querer. Então, isto é quando nós direcionamos toda a nossa força, o nosso empenho interior para alcançarmos um determinado objetivo, nós podemos dizer que nós estamos usando esta fé que nós tanto falamos. Agora, esta fé, nós ouvimos aqui, nesta leitura inicial, ela não é alcançada, porque nós não a encontramos feita, pronta. Nós a desenvolvemos. E aí eu convidava todos para que nós pudéssemos encontrar um trabalho que foi realizado por Carlos Torres Pastorino, na obra Sabedoria do Evangelho, quando ele falando sobre a fé, ele nos mostra esse processo evolutivo da fé. A fé da criança, que por não ter conhecimento, que é outro aspecto fundamental para a nossa crença, para a nossa fé, acredita em tudo. Essa fé é provisória, porque à medida que nós conhecemos, nós crescemos e mudamos a nossa crença. nós depois vemos a fé do emocional, a fé em que nós depositamos naquele que nós gostamos, nossos parentes, nossos amigos, nossos companheiros de jornada, que nos colocam alguma coisa que nós adotamos, mas que com o conhecimento, com o nosso caminhar, também muda. Então, também ainda não é uma fé definitiva, não é uma fé verdadeira. Depois, a doutrina dos Espíritos nos mostra a fé raciocinada que nos leva para a fé inabalável. E essa fé raciocinada ainda carece de estar dentro de um processo de evolução, porque à medida que nós conhecemos mais e mais, nós também mudamos as nossas crenças. até nós chegarmos àquele ponto, àquele estágio em que nós alcançamos essa fé inabalável, aquela capaz de encarar a razão em qualquer época da humanidade. Então, agora vamos ouvir Maria de Fátima Miranda, também respondendo a pergunta da produção do programa. Miranda, o que significa ter fé? É, muita paz. A palavra fé tem relação direta com a outra chamada fidelidade, não é? A palavra fé deriva de uma palavra latina, que tem significado de fidelidade. Então, ninguém pode ser fiel a algo que não se tem conhecimento ou confiança. Quando nós vamos falar dessa fé humana, que edifica valores no mundo material, a nível de desenvolvimento da inteligência, o homem que se esforça e trabalha, ele tem certeza que a probabilidade e a chance de que ele possa realizar com dignidade a moradia, o alimento, o bem-estar físico, vai acontecer. Vai acontecer. Por quê? Porque ele trabalha, ele está se esforçando, ele sai de casa, ele empreende aquela jornada diária, semanal, para a conquista da dignidade material. E quando esse ser começa a amadurecer para a sua condição de espírito, e ele vai buscar Deus, não é? Ele vai desenvolver essa relação de confiança em Deus, porque Deus é o nosso pai. Mas durante um período longo da nossa jornada, nós vivemos à margem dessa compreensão. Então, ter fé significa ter confiança. Quando você está buscando edificar coisas no mundo material e você se capacita, você se habilita, é a fé humana conquistando coisas. Mas quando você eleva-se para Deus e reflete a grandeza dele, e você confia, você tem certeza que não está desassistido por ele. Vamos agora ouvir nosso companheiro Nelson Tavares. Nelson, o que significa ter fé? Será que nós temos fé? Eu vou aproveitar a fala dos dois companheiros e vou seguir na mesma linha. Um dos aspectos da fé passa exatamente pelo conhecimento. Daí a doutrina espírita propôs a fé como uma fé raciocinada. Isso não significa que ter fé significa conhecer alguma coisa. Mas por meio do conhecimento, eu consigo alguma coisa a mais que vai me levar a crer, a acreditar. O próprio Jesus disse que feliz daquele que não precisa ver para crer. o que significa que existe alguma coisa de ordem transcendental na qual eu vou investir as minhas melhores energias. Porém, essa crença que é sustentada apenas na vulnerável oportunidade de ir atrás de alguém, de seguir alguém, essa não é uma fé que dura do ponto de vista do olhar contínuo de vida após vida. A gente só consegue se manter firme diante das dificuldades da vida para poder adotar um certo comportamento para realizar transformação moral se eu tiver convicção pelo raciocínio de que aquele caminho vai me levar a uma condição evolutiva mais feliz, mais consistente. Por isso, fé tem um tanto de necessidade de estudo de crescimento pelo aspecto intelectual mas tem também o elemento de ordem transcendental que ressignifica esse conteúdo a partir da geração de metas que vão a partir das nossas necessidades individuais apontar o caminho para onde devemos seguir. Já que o Aloysio quer falar a Angela Madeira daqui no Facebook está dizendo olá, estava com saudade do Aloysio mandando muitos beijinhos para você Aloysio. Muito obrigado muito obrigado esse incentivo é muito importante para nós. Eu queria só contar uma historinha aqui que vem em cima disso que o Nelson o Nelson o prof. Nelson o professor Nelson Ele esqueceu meu nome isso aqui Ele esqueceu seu nome Isso é gravíssimo Ele esqueceu meu nome Tenha fé que eu não esqueci mas diz que no Agreste Pernambuco certo que é uma região de seca um grupo se reuniu para fazer uma novena para que viesse a chuva e no último dia dessa novena um dos componentes desse grupo apareceu com um guarda-chuva na mão e o pessoal olhou para a cara dele e disse esse cara está maluco com esse sol o apino aqui esse cara vem de guarda-chuva e aí foram perguntar a ele por que ele estava de guarda-chuva e ele respondeu da seguinte forma Ora se nós estamos aqui fazendo uma novena para que chova e se eu creio que vai chover eu tenho que trazer meu guarda-chuva então isso é fé é a gente crer a gente saber que aquilo é direcionar a nossa vontade o nosso nosso íntimo para que aquilo possa vir a ocorrer é crer não esqueçam seus guarda-chuva é verdade vamos aconselhar aqui os nossos ouvintes a buscar no Evangelho Segundo Espiritismo no seu capítulo 19 e a Xelinha vai chegar agora aqui discretamente para poder ativar o meu WhatsApp vai Xelinha deixa ela ativar aqui o WhatsApp pronto ressuscitou o WhatsApp então no capítulo 19 do Evangelho Segundo Espiritismo de Allan Kardec o título do capítulo é A Fé Transporta Montanhas e o primeiro tópico que Kardec vai trazer é uma passagem do Evangelho de Mateus no seu capítulo 17 versículo 14 a 20 que diz o seguinte quando ele veio ao encontro do povo um homem se lhe aproximou e lançando-se de joelhos aos seus pés disse Senhor tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água apresentei-os aos teus discípulos mas eles não o puderam curar Jesus respondeu dizendo ó raça incrédula e depravada até quando estarei convosco até quando vos sofrerei trazem-me aqui esse menino e tendo Jesus ameaçado o demônio que era o espírito perverso que estava perseguindo este saiu do menino que no mesmo instante ficou são os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram por que não podemos nós outros expulsar esse demônio esse espírito mal respondeu-lhe Jesus por causa da vossa incredulidade pois em verdade vos digo se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda diria-lhes a esta montanha transporta-te daí para ali e ela se transportaria e nada vos seria impossível então Miranda como é que é essa fé do tamanho de um grão de mostarda os próprios apóstolos os discípulos foram questionar de Jesus por que que eles não puderam afastar aquele mau espírito que estava sob aquele menino e Jesus diz por causa da vossa incredulidade é Jesus materializa a ideia comparando um grão de mostarda e uma montanha para nos convidar uma reflexão né Joana e Emmanuel nos dizem que a fé é a divina claridade da certeza quem tem certeza de algo sabe e se sabe tem que agir de forma coerente na mesma linha de raciocínio do evangelho tem um momento em que o centurião se aproxima de Jesus e narra das dificuldades do servo né que ele já tinha feito de tudo para auxiliá-lo e o servo continuava muito mal enfermo e Jesus se disponibiliza a ir até a casa do centurião e o centurião diz para ele que não é necessário porque ele também tem homem sob o seu comando e basta que dê uma ordem e um soldado cumpre então basta que Jesus queira e o servo dele ficará curado e Jesus reflete e ensina né quer dizer reflete não ele nos deixa a reflexão em toda Israel jamais encontrei tamanha fé porque o centurião não era judeu era romano né mas tinha uma compreensão daquilo que Jesus estava fazendo tinha uma confiança não tinha dúvida de que poderia conquistar o socorro do servo dele então nós entendemos quando os espíritos dizem que a fé é a divina claridade da certeza agora essa montanha né que nós queremos ver um monte de terra imensurável se deslocando se deslocando mas nós podemos refletir que não tem obstáculo maior a nossa felicidade do que o nosso egoísmo então ter fé ter certeza em Deus ter uma compreensão da vida e da nossa necessidade de nos educar nos faz remover a montanha do nosso egoísmo Nelson tem aqui a participação da Laís de Campo Grande ela diz o seguinte eu sou usuária de drogas não consigo parar quando eu vou ao centro na segunda vez eu não consigo mais ir me dá desânimo o que eu faço para ter fé Olá Laís bom deixa eu te explicar uma coisa eu sempre sustento que a superação de determinadas dificuldades e entre elas está a questão da superação do vício pela questão do toxicômano a gente precisa sim ter o auxílio da religião é muito difícil a superação dessa dificuldade sem o amparo da religião mas quando eu digo religião não é necessariamente a religião quem dá o suporte é a fé porque a religião é um instrumento por meio da qual a fé vai te ajudar a se manifestar você precisa de auxílio dos especialistas auxílio médico precisa de auxílio medicamentoso e precisa da fé é porque nos momentos de maior desespero em que a demanda é pela substância que você está habituado a consumir evocar em você pelo desejo pelas suas células a volta para aquele comportamento que você já conhece você precisa reconhecer que existe alguma coisa para além disso porque se essa certeza não for maior do que aquela que você já conhece que é necessidade material do consumo dessa substância você vai voltar a consumi-la então quando eu conheço que existe alguma coisa para além dessa matéria e reconheço que a doutrina espírita traz verdades do ponto de vista daquilo que você vai enfrentar depois você vai encontrar forças para poder encontrar um motivo para não voltar ao conhecimento dessa conduta que você repetidamente busca para a satisfação das questões materiais vamos aproveitar aqui que a gente está chegando no final do primeiro bloco mandar um abraço aqui para os irmãos samaritanos a Maria Nela que está sempre participando um grande abraço Maria Nela a Eliana Jussara que diz adoro ver vocês mas amo ouvir no rádio aí está chorando aqui mas já vai voltar já fica tranquila que daqui a pouco o sinal do AM estará de volta a Analu Freitas Eunice Fernandes a Emília Ribeiro e a Shirley do Rosário a Shirley do Rosário falou que eu não digo o nome dela a Luiz Iggino não digo estou dizendo agora Shirley do Rosário um grande abraço Shirley do Rosário estou repetindo várias vezes para já ficar como crédito posso mandar também um abraço para o Shirley do Rosário um abraço todo mundo mandou aí os ouvintes ficam me cobrando aqui ah mas eu também quero a gente vai ter que fazer um debate na Rio só para mandar abraço vai ser uma maravilha né Nelson você que deve gostar eu falo sem nomes você fala sem a Miranda sem a Luiz sem e não vai dar tempo mas é muito carinho a gente agradece a Emília Ribeiro está aqui também um grande abraço Rodrigo José do Nascimento Rodrigo Bernardo um irmão amigo a Rita Martins também do Nascimento Rafael Vale Aparecida Reis Tereza Vieira a Angela Madeira que é fã do Aloysio Sandra Ancians Isa Isis Beni Pérez a Mafi Mafer também um grande abraço para você Rosane Santos Paiva Fátima Leonardo Matos grande amigo irmão mais quem aqui José Augusto mais quem Inês de Teixeira chegamos aí já no finalzinho do primeiro bloco no segundo bloco continuaremos abordando esse importantíssimo tema que é o poder da fé já voltamos debate na Rio Graças a você como membro do Clube da Fraternidade sendo este elo forte este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro entre na onda da modernidade mil e quatrocentos AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radioriodejaneiro.am.br estamos nas redes sociais diariamente do meio dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook você pode acompanhar curtindo comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro ponto am ponto br se você ainda não atualizou o seu cpf no cadastro do clube da fraternidade da rádio rio de janeiro ligue para o telefone vinte e um três três oito meia um quatro dois dois ou envie os seus dados com o cpf telefone de contato endereço completo para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do brasil bradesco itaú e caixa econômica federal veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriojaneiro.am.br muito obrigada conheça a revista cultura espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em esperanto cultura espírita grande circulação no brasil em mais 18 países leia e assine revista cultura espírita uma publicação do iceb instituto de cultura espírita do brasil informações e assinaturas 2234 1060 ou pelo e-mail revista cultura espírita arroba gmail ponto com você que é empresário pequeno ou grande porte diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade coloque a rádio rio de janeiro 1400 am na sua programação de anúncios os ouvintes da rádio rio de janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos entre em contato pelo telefone ddd21 3386 1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br estamos esperando por vocês que diria o cristo se viesse hoje entre nós essa e outras perguntas são respondidas por kardec na obra a gênese que completa este ano 150 anos nos dias 12 13 e 14 de outubro venha participar do quinto congresso espírita do rio de janeiro faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br 13 horas e 29 minutos Olá apresados amigos apresados ouvintes estamos de volta com o programa debate na rio jornalismo espírita interativo no ar estamos falando sobre o poder da fé eu estou aqui na companhia de Aloysio Guigino que está aqui ao meu lado direito à minha esquerda Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares conversávamos aqui agora porque eu estou impressionado com as participações no facebook de muita gente falando Ana Maria Spranger um grande abraço Ana Maria Spranger dizendo todos nós somos fãs de Aloysio Guigino ele está aqui emocionado Ana Spranger porque é sem brincadeira mas ele merece ele merece Aloysio Guigino então é nessas horas que a gente vê que tem amigo tem amigo então sejam todos muito bem vindos os fãs de Aloysio Guigino vocês que estão tendo dificuldade porque muita gente gosta de acompanhar o programa pelo facebook e ouvir pelo radinho de pilha a gente teve um pequeno problema na transmissão os técnicos estão tentando restabelecer o sinal estamos aguardando aí a normalização Moisés Santos acabou de entrar Moisés Santos fique atento que logo após o programa eu vou te ligar estou precisando que você faça um milagre por mim por mim e pela Miranda já te ligo Moisés Santos a Beatriz também aqui um grande abraço o poder da fé é o poder da fé então sejam todos muito bem vindos quem está chegando agora estamos falando sobre o poder da fé e os canais de comunicação estão abertos pode ligar a chelinha está lá prontinha para atender 3386-1400 telefone 3386-1400 fora do rio colocar o código 21 a mesma coisa para o whatsapp o telefone 984867633 984867633 povo do facebook deu intervalo o povo sumiu vamos ver se o povo volta vamos voltar com todo o gás e compartilhando o programa e aí uma pergunta aqui importante Maria de Fátima Miranda a gente sabe que a fé é algo que é uma conquista realmente uma virtude maravilhosa em nossas vidas só que nós temos o hábito de associar a fé só com coisas boas como se quem tem fé não tivesse problemas na divulgação do programa no facebook eu coloquei a seguinte questão por que os primeiros cristãos que demonstravam uma fé verdadeira sofreram tanto então vamos começar aqui pelo Aloysio que está aqui chamando todo mundo no facebook por que os primeiros cristãos Aloysio que deram um exemplo de fé de coragem muitos deram a própria vida pelo evangelho de Jesus sofreram tanto por que a pergunta porque muitas pessoas questionam poxa mas eu sou uma pessoa boa eu tenho fé por que eu estou passando por isso bom então quem já se considera uma pessoa boa tem que parar e refletir mais um pouquinho tá porque todos nós ainda estamos na fase do queremos ser mas não somos certo então vamos vamos entender isso em primeiro lugar em segundo lugar olha só grande parte daqueles que foram os primeiros cristãos aqueles que foram sacrificados eu poderia dizer que eles tiveram uma vivenciaram uma experiência que levou-os a adotar determinadas atitudes e ter essa essa fé mais consistente eles viram Jesus então aqueles que mais adiante não viram Jesus mas adotaram essa postura de fé foram aqueles já preparados anteriormente porque ninguém chega de uma hora pra outra e adquire fé certo nós caminhamos nessa aquisição desta fé que vai se ampliando vai se consolidando vai se fortalecendo na medida que nós aprendemos que nós conhecemos então nós temos que entender isso também ninguém nasce com a fé aquela fé definitiva nós vamos caminhando vamos nos tornando cada vez mais pessoas que adquiriram esta fé através do conhecimento então quem estava naquela ocasião e que vivenciou essa dificuldade é porque já estava preparado para isso já conhecia já sabia qual era o caminho e ali se apresentou desta forma que nós todos conhecemos e aí Maria de Fátima Miranda ter fé não quer dizer que a gente não vai ter que enfrentar e dar os testemunhos necessários ao nosso crescimento ao nosso aprendizado sim até mesmo porque a esperança vai nos mover então aquele que tem fé vai saber esperar e refletindo sempre que nós espíritos somos ainda muito vulneráveis dentre aqueles que estiveram com Jesus alguns na hora do testemunho não conseguiram dar a resposta ideal e nós vamos ver Pedro o receio o medo não é que ele não soubesse que Jesus é alguém importante em nossa vida mas a vulnerabilidade humana dele naquele momento falou mais alto no caso especial de Pedro ficamos imaginando que quando Jesus convidou os doze companheiros para o seu colegiado apostolar cada um deles trazia a marca registrada daquilo que precisávamos superar em nós ou conquistar então nós vamos encontrar em cada um dos doze algo com o qual com que nos identificamos sublimando com João Evangelista que é a resposta derradeira de uma entrega total ao Cristo então os cristãos da primeira hora eles tiveram esse momento da entrega agora sabemos também que dentre aqueles cristãos muitos foram levados de roldão não estavam nem raciocinando o que estavam vivendo naquele momento né depois não seguiram o Cristo nós vamos encontrar no livro que fala do Ciro e Célia 50 anos depois Chico Xavier é isso naquele momento o Ciro ele está receptivo ali a vibração do carinho de Célia mas mais tarde quando nós vamos ler o livro Renúncia esses dois espíritos voltam naquela jornada o Pollux ele não dá a resposta que se esperava de fidelidade a Deus e a Jesus né então nós temos que saber que o fato de termos certeza de Deus não vai facilitar para nós a vida porque a vida não é composta de facilidades agora essa certeza de que não estamos sós e que Jesus está nos conduzindo de uma forma segura para o conhecimento de nós mesmos e a nossa autolibertação isso sim vai nos auxiliar então a fé está ligada à esperança se eu não estou passando por dificuldades eu não tenho por que esperar coisas boas porque eu já estou né só que essa coisa de estar parado não significa felicidade a felicidade não é estagnação então a vida é movimento permanente nós vamos passar por lutas e nós vamos superando essas lutas vamos nos superando e vamos crescendo esse conhecimento intelectivo nos dá a situação da fé humana mas o autoconhecimento nos leva a Deus Nelson Allan Kardec traz aqui uma definição muito importante para a gente refletir com os nossos ouvintes ainda no capítulo 19 no seu item 3 ele vai dizer o seguinte a fé sincera e verdadeira é sempre calma a faculta a paciência que sabe esperar olha vamos com calma aí prezado ouvinte que é esse o Kardec realmente Allan Kardec é brilhante nas suas colocações que nos fazem refletir vou repetir a fé sincera e verdadeira é sempre calma faculta a paciência que sabe esperar essa palavra para a gente é difícil para caramba em esperar porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas tem a certeza de chegar ao objetivo visado a fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando a estimula o interesse torna-se furibunda e julga suprir com violência a força que lhe falece a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança a violência ao contrário denota fraqueza e dúvida de si mesmo então Kardec enfatiza muito a questão da calma do equilíbrio é nas horas mais difíceis são nas grandes provações que a gente vai descobrir qual o tamanho da nossa fé quando o indivíduo está bem sem problemas eu quero dizer para enfrentar ele não precisa se valer da fé porque a sua própria realidade já favorece o bem estar o equilíbrio é um atributo de que a gente necessita quando a gente passa por dificuldades porque o equilíbrio vai ser essa continuidade do raciocínio a continuidade de uma conduta equilibrada mesmo com um ambiente adverso fé está muito ligada a equilíbrio porque aquele que tem fé tem certeza de que ele não precisa se desesperar porque a vida não vai acabar porque as oportunidades não vão deixar de existir e por pior que seja o momento que eu esteja vivendo amanhã eu estarei vivo ainda que desencarnado mas eu estarei vivo do outro lado da vida e eu terei oportunidade de resgatar todas as minhas dificuldades porque eu tenho uma fatalidade para poder enfrentar que é a melhoria da minha condição então quando eu reconheço isso isso me traz equilíbrio porque eu tenho a certeza de que nada será suficientemente grande para impedir que eu alcance aquilo que Deus previu para mim Aloysio continuando aqui com Allan Kardec para a gente refletir junto com ele e com os nossos ouvintes Kardec diz quando nós tratamos desse ponto que você está colocando aí nós vemos que existem duas vertentes na fé a fé divina e a fé humana a fé divina é nós crermos nessa essa assistência nessa proteção nesse amparo nessa orientação nesse caminhar juntos que nós temos com a divindade nós não estamos sóis nós estamos sempre acompanhados sempre amparados sempre orientados quanto mais não seja pelo nosso anjo da guarda que está ali de guarda certo para que sempre nos sempre nos sugerindo caminhos sempre nos apontando atitudes comportamentos mas nós temos que também crer em nós porque nós vemos que Jesus já nos afirmou vós sois deuses podeis fazer o que eu faço e muito mais mas nós não vamos ter a presunção aquilo que você acabou de chamar atenção nós ainda estamos na infância espiritual nós ainda estamos crianças espiritualmente e nós temos que nos conscientizar disso e temos que ter a humildade para adotarmos isso nas nossas atitudes no nosso caminhar vamos lembrar que a humildade é a base de da construção de todas as virtudes porque se nós não tivermos a humildade nós não estaremos em condições de com o nosso esforço desenvolvermos as demais virtudes e vamos lembrar também que a fé é a mãe da esperança e da caridade conforme nós aprendemos no evangelho certo então quem não tem conhecimento não tem esperança não tem fé e quem não tem essa fé esse conhecimento essa certeza do que nós somos e porque e para que estamos aqui também não vai praticar a caridade e com isso nós novamente olhamos para a bandeira que o espírita sempre impunha fora da caridade não há salvação então fora da fé nós não alcançaremos nada na nossa existência então vamos aprender vamos entender e depois disso nos esforçarmos para praticar Maria de Fátima Miranda nossa companheira aqui nosso ouvinte Antônia de Vila Isabel ligou para a gente e ela diz o seguinte gostaria que vocês me enviassem uma palavra de estímulo pois de alguns de alguns reveses na minha vida eu não consigo ter fé eu sou grata a doutrina espírita por não ter acabado com a minha vida pois estou sem esperanças é a Antônia de Vila Isabel é eu vou usar uma mensagem do meu e-mail que ela diz assim linda mensagem confia sempre não percas a tua fé entre as sombras do mundo ainda que os teus pés estejam sangrando segue para a frente erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo crê e trabalha esforça-te no bem e espera com paciência tudo passa e tudo se renova na terra mas o que vem do céu permanecerá de todos os infelizes os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo eleva pois o teu olhar e caminha luta e serve aprende e adianta-te brilha a alvorada linda noite hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte não te esqueças porém de que amanhã será outro dia é isso aí que você tem a força querida amiga companheira nossa Antônia lá de Vila Isabel ela fala dos reveses da vida mas todos nós temos reveses na vida não é Nelson Tavares e precisamos enfrentá-los que é nessa hora como disse Kardec que a gente tem que manter a calma e a confiança em Deus porque nada acontece sem uma razão justa foi como eu disse nada é suficientemente grande que vai te tirar do caminho para Deus então o receio da morte é é compreensível mas a morte não existe do ponto de vista da descontinuidade da existência o receio por um parente por um afeto que esteja em situação de dificuldade não te iludas mas cedo ou mais tarde ele terá oportunidade de reconciliação com a lei de Deus então a fé te traz a certeza de que nada é suficientemente grande para te impedir de em algum momento você resgatar qualquer dificuldade que seja por isso o conhecimento é importante porque se a gente não conhecer a doutrina espírita a gente não entende qual é a lógica desse raciocínio porque tem lógica faz sentido e a gente observa que fora disso é que não há coerência mas é isso a gente está dizendo assim Nelson Tavares agora também é meu amigo no Facebook é verdade ele está falando a verdade amigo na vida real e na virtual também agora estamos juntos conectados foi um prazer fala Miranda ainda para a companheira é lembrar ela procura a companhia de outras pessoas não é e busca se juntar àqueles que estão dando as mãos para atender pessoas que estão em situação mais comprometedora do que a nossa tem irmãos nossos em estado de miséria moral e material então vamos nos unir não é é o voluntariado é a terapia ocupacional você vai ver que a sua dor ela não vai deixar de existir mas você vai trabalhar de uma outra forma e é muito legal ela ter colocado aqui a Luísa que ela é grata à doutrina espírita por não ter acabado com a própria vida apesar da dificuldade dela dela estar sem esperança sem forças a doutrina espírita e também a rádio Rio de Janeiro que ela está aqui acompanhando são instrumentos que Deus colocou na vida dela para que lhe dê forças de não tirar a sua própria vida então ela tem esperanças sim certo e essa esperança está baseada no seu conhecimento na sua fé porque a fé é a mãe da esperança e da caridade muito bem adorei Luísa Guilherme é isso mesmo então é isso aí minha amiga vamos ter buscar essa fé buscar essa compreensão que você vai conseguir através da esperança alcançar essa fé e esse equilíbrio é verdade Eduardo as pessoas acham que ter fé é alguma coisa assim que vai aparecer que vai ter uma experiência mediúnica transcendental e que vai dizer agora você tem fé quando a fé na verdade a gente pode dar muitos nomes a própria esperança é uma manifestação de fé como a Luísa já disse copiei do evangelho é verdade porque lá tem fé é a mãe da esperança e da caridade é a nossa amiga aqui pelo facebook também está dizendo a Cristiane Teixeira Nascimento ela diz a fé religiosa e o efeito placebo alguém poderia comentar o assunto quer dizer para algumas pessoas é tudo um mero efeito placebo não é fé real e aí Nelson o que é isso o efeito placebo bom o placebo é alguma coisa que não tem a substância ativa do medicamento e ele é dado para que no processo científico de investigação a gente verifique se aquele efeito é real como a mente cria determinados efeitos por acreditar que aquele remédio está fazendo efeito eles dão o placebo para saber assim vamos ver se isso é efeito da mente da pessoa ou se é do princípio ativo que ela está recebendo esse é o placebo é a pílula é o medicamento que não tem o efeito ativo então sempre que a gente se refere ao efeito placebo a gente está se referindo a ideia a enganação o placebo passou a ser um exemplo daquilo que não é real que não surte o efeito adequado quando algumas pessoas falam que a fé tem o efeito placebo está querendo dizer que na verdade não é fruto daquilo que está fora o que é espiritual eles estão se referindo como alguns psicólogos o fazem a um efeito que é da mente como se fosse um efeito meramente biológico eu discordo da questão eu digo alguns psicólogos são todos né Eduardo ah claro graças a Deus é porque alguns psicólogos entendem que a lei de estar aqui me perturbando não é uma questão de fé é uma questão da mente há pessoas que entendem inclusive que não existem questões espirituais é tudo uma questão de construção da mente é nesse sentido que a gente diz o seguinte não se preocupa com o nome porque isso é uma bobagem se a pessoa está bem e ela consegue o conforto de que precisa para caminhar com acerto não dê ouvido a qualquer nomenclatura que te dêem para poder explicar aquilo que te faz sentir bem siga adiante e seja feliz tirando a parte do psicólogo eu gostei bastante né Luiz não está certo mas ele falou que não são todos é verdade gostei muito manda um abraço aqui brilhante Nelson resposta brilhante é Paulo Guedes um grande abraço Paulo Guedes nosso querido amigo está aqui olha quanta honra saudade Isis Baldança você conhece Maria de Fátima Miranda dona Isis Baldança até o Caio Ferreira entrou aqui acho que é para dar força é para aumentar aqui a audiência é o Bil Fabiando Moisés Santos está aqui firme e forte Marta Batista olha Marta Batista também nos acompanhando um grande abraço Marta daqui a pouquinho tem falando de espiritismo às 15 horas com a Marta Batista não percam logo em seguida falando de arte logo depois do programa debate na Rio vem falando de arte com Marcelo Gonzalez também então é falando de arte depois falando de espiritismo e mais tarde falando de Joana de Ângeles é verdade às 17h30 momentos com Joana de Ângeles isso então programação fantástica aí da Rádio Rio de Janeiro ó falta 5 minutos considerações finais Aloysio Guigino é esse tema é muito interessante mas nós temos que buscar a base disso tudo dessa fé que nós buscamos construir em nós a fé é construída e essa construção da fé ela se faz através do conhecimento quando nós conhecemos alguma coisa conforme nós já nos referimos aqui nós passamos a ter uma motivação para agirmos nos comportarmos e darmos respostas às dificuldades da vida então vamos construir em nós esta fé para que nós possamos caminhar para essa fé inabalada Maria de Fátima Miranda é um desafio não é para todos nós porque ainda vivemos muitos sentidos físicos mas precisamos não esquecer que somos espíritos e o nosso pai é maravilhoso ele é generoso ele é bom ele é justo misericordioso e as leis dele são leis de amor o amor tudo pode o amor tudo faz então ter fé é entregar-se a Deus vencendo a cada dia as nossas próprias limitações Nelson Tavares olha a Maria de Fátima Miranda pegou a minha fala então vou só reiterar o que ela disse era exatamente o que ia dizer Miranda a fé tem muito tem muita ligação com a crença de que Deus é justo se Deus é justo a gente não pode conceber qualquer realidade fora dessa afirmação que é inegável por maior que seja o sofrimento de uma pessoa por maiores que sejam as dificuldades ter fé significa acreditar antes de tudo que Deus está no comando de todas as coisas e não tenha dúvida dará certo e vamos ler aqui uma uma mensagem do Espírito José que está no Evangelho segundo o Espiritismo também no capítulo que trata sobre o poder da fé ele é um Espírito protetor uma mensagem de 1862 ele diz tem depois a fé com o que ela contém de belo e de bom com a sua pureza com a sua racionalidade não admitais a fé sem comprovação cega filha da cegueira amai a Deus mas sabendo porque o amais crede nas suas promessas mas sabendo porque acreditais nelas seguia os nossos conselhos mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para ou atingirdes crede e esperai sem desfalecimento os milagres são obras da fé então belíssima mensagem do José o Espírito protetor e os Espíritos sempre nos conclamando a esperar esperar não passivamente mas uma resignação ativa muitas vezes passamos por problemas na vida que nós não encontramos num primeiro momento a solução mas se nós soubermos orar confiar em Deus a solução vai aparecer muitas pessoas optam pelo caminho equivocado do suicídio por não acreditarem ter mais esperanças por não acreditarem mais ter uma solução para o seu problema mas Deus sempre tem uma solução mesmo quando essa solução aparentemente não existe então vamos nos fixar nessa fala aqui do José e do Aloysio que vai falar também porque essa sua colocação é muito importante que nós temos que entender e quando nós desenvolvemos em nós a fé nós temos que entender que o problema a dificuldade muitas vezes é a solução e aí lembrar de Allan Kardec que fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade então o José diz isso na mensagem amai a Deus mas sabendo porque o ama crede nas suas promessas mas sabendo porque acredita se a gente conseguir entender isso nada vai nos abalar muita paz a todos até o próximo debate na Rio na quinta-feira com nosso amigo e irmão André Afonso Monteiro muita paz a todos este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade